Muita coisa acontecendo no Internacional, muitas especulações de atletas, a gente tem que conversar muito sobre isso, pois chega uma reta final de ano, chega final de temporada e daqui a pouquinho início de uma nova temporada, começam a surgir muitas especulações e nós temos que saber separar o que é real e o que é caça-clique. Temos então também a camisa nova do Internacional que está por vir, temos declaração de Vinícius Prat sobre Nico Lopes, que pegou de surpresa muitos colorados e é claro também novamente falar sobre Andrés D'Alessandro. Diego Aguirre falou abertamente sobre o possível retorno do D'Alessandro ao Internacional para se aposentar no início do próximo ano. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, para tu clicar aqui no botãozinho de inscrever-se, já tem o sininho do lado, já clica ali, que tu vai receber todas as notificações de vídeos novos, lives aqui do canal. Também quero agradecer a todo mundo que compareceu na live do último sábado aqui, onde nós demos gostosas gargalhadas da Rádio Pachola, da Copeiro, do Farid, de toda essa má fase deles. Se tu ainda não assistiu, clica também aqui no símbolo do canal e dá uma assistida lá, vem dar umas risadas dessa situação deles. E também já peço, é claro, para tu deixar o teu like nesse vídeo, que colabora bastante com o crescimento aqui do canal. Bom, vamos começar falando sobre as especulações. Tem se falado muito em Felipe Melo no Internacional, em Ricardo Goulart no Inter e outros tantos jogadores que podem estar vindo para o Inter, que o Colorado estaria negociando, que o Colorado estaria iniciando conversas. O que nós temos até o momento é, posicionamento da diretoria colorada, é de que não há contato com nenhum desses jogadores. Inclusive, como eu já trouxe em outro vídeo aqui para vocês, uma fonte minha de dentro do clube me falou que o Inter não cometerá loucuras. E o Juliano Machado, da Rádio Inferno, conversou também com a diretoria colorada sobre este possível interesse do Inter em Felipe Melo e no Ricardo Goulart, que atualmente está na China. E a diretoria disse para ele, o mesmo que eu já trouxe para vocês, que o Inter não fez contato com nenhum dos atletas. Mas também deixou claro que esse tipo de contratação não sai do estilo de contratação que a diretoria tem feito. Ou seja, não extrapola o estilo de contratação que a diretoria tem optado nesta reconstrução do Internacional. Esta palavra que está tão manjada e que o torcedor colorado está tão de saco cheio. Mas o fato é que oficialmente não há nenhum contato entre o Inter e os jogadores. E o que me foi dito, também por uma fonte, é que o Inter não fará loucuras financeiras. Mas por que eu falo isso com vocês? Porque agora, em reta final de campeonato, daqui a pouquinho o início de uma nova temporada, que os times começam a se reforçar, que os times começam a buscar jogadores para uma próxima temporada, o que mais surgem são especulações. Especulam o nome de jogador A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. Muitos nomes, muitas vezes para caçar cliques, muitas vezes para ganhar acessos. Então a torcida tem que ter muita paciência e não pode repercutir qualquer informação que surgir, sem antes pesquisar melhor sobre a fonte, ver se é confiável e tudo mais. É uma época bem difícil do ano para o jornalismo esportivo e para o torcedor, que acaba criando discussões em redes sociais, muitas vezes infundadas devido a boatos largados nas próprias redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. Ontem também no programa Bem Amigos do Sport TV foi divulgada a nova camisa do Internacional, alusiva ao Mês da Consciência Negro. O Tyson já tinha dado um spoiler desta camisa, já havia deixado vazar um pouquinho, e ontem ela foi apresentada oficialmente no Bem Amigos do Sport TV. É uma camisa preta, tem uma pessoa com black power no meio, o símbolo do clube e atrás a numeração com diversas frases. Eu seriamente não consegui ler as frases que estão ali, até porque foi apresentado muito rapidamente, mas estou deixando aqui as imagens para vocês darem uma olhada nestas imagens preliminares. Ainda não temos os valores dessa camisa quando chegar ao mercado, mas fato é que já está apresentado para a torcida colorada ontem, através do programa Bem Amigos do Sport TV. Eu, particularmente, achei muito bonita, mas levando em conta os valores que têm vindo, as camisas alusivas do Outubro Rosa, também a camisa roxa, digamos assim, do Inter, a camisa vinho do Internacional, acredito que venha no valor ali na casa dos R$ 280, R$ 300 essa camisa alusiva ao Mês da Consciência Negra. E Vinícius Prates, empresário do Nico Lopes, falou sobre o sentimento do Nico pelo Internacional. E ele pegou muitos colorados de surpresa. Ele disse que o Nico não queria sair do Inter, que o Nico tem um amor pelo Internacional, que quando ele acabou se transferindo para o Tigres, foi contra a vontade dele, que o empresário teve que convencer o atleta a ir, dizendo que era o melhor momento para ele, que era bom financeiramente para ele, e que o Nico até hoje ama muito o Internacional. Aqui, como vocês sabem, eu sei que muitos não gostam, e eu respeito a opinião de cada um, mas eu sou um defensor de Nico Lopes. Eu acho que ele tem bom futebol, é o tipo de atleta que hoje falta no Internacional, o cara que chuta de fora da área, um bom chutador. Acredito que com o Eduardo Cudê, ele teria se dado muito bem. E agora vem essa declaração do Vinícius Prats. É claro, nós já vimos diversas fotos do Nico lá no México, assistindo jogos do Inter, colocando vamos o Inter, então ele realmente não se desligou totalmente emocionalmente do Inter. E não estou aqui dizendo que ele deve voltar, que tem negociação, não, nada disso. Mas é que realmente foi algo curioso, essa declaração do Vinícius Prats, com essa ligação entre o Nico e o Internacional, mesmo tanto tempo após o jogador já ter saído aqui do Colorado. Vou deixar aqui para vocês o trecho, então, dessa entrevista, para vocês acompanharem. Eu falo a primeira vez para vocês, um cara que não queria ir embora, que foi difícil, eu demonstrei para ele que era um momento bom, para o Inter e para ele também, foi o Nico Lopes. Nico Lopes apaixonado pelo Inter. Apaixonado, identificado, estava louco que nunca ganhou um título no Inter, ele não queria sair, não queria sair. E a gente teve uma conversa, eu e o pai dele com ele, o Inter também teve, porque era um momento oportuno do Inter rever também o valor investido nele e ele também tem uma sensação financeira. Enfim, foi um negócio, como eu disse para vocês, bom para todo mundo. Sim. É, foi um negócio bom, mas o jogador, ele teve muito sentido. E por último, mas não menos importante, como vocês sabem, o D'Alessandro já se manifestou sobre o possível retorno ao Inter. Na semana passada, ele falou à ESPN da Argentina, ele disse que é um sonho encerrar a carreira no Inter, disse que não depende só dele, mas no que depender dele, ele volta para o Colorado no início do próximo ano para um contrato de seis meses e depois se aposentar, que ele gostaria muito de estar diante da torcida colorada novamente, então o D'Alessandro já deixou claro que quer sim voltar ao Inter. E Diego Aguirre, após a vitória do Colorado contra o Atlético Paranaense, também se manifestou sobre o D'Alessandro. Ele se manifestou muito animado sobre o possível retorno do D'Alessandro, disse que é inquestionável a qualidade do meio argentino, a idolatria que ele tem no Inter. Aguirre disse que sim, ele merece se aposentar no Internacional diante de sua torcida e deixou bem claro. Conforme Aguirre, as portas do Inter estão abertas para um retorno de D'Alessandro. Ou seja, neste momento, temos já o posicionamento do próprio atleta, quer voltar para encerrar a carreira aqui, e do treinador Colorado. Não é informação, mas palpite. O D'Alessandro volta agora no início do próximo ano, joga realmente os seis meses que quer, não será titular, antes que Diego que o D'Alessandro virá para barrar os jovens do Colorado, não vai ser titular. Não era já titular antes de sair, não é titular nacional, e não volta para ser titular do Inter. Vai voltar ali para ser banco, estar junto com o elenco, entrar em uma partida ou outra, poder sentir aquele carinho da torcida colorada, afinal, ele saiu do Inter sem público, sem poder se despedir da torcida do Internacional. Então vai entrar em um jogo, o outro vai ter uma despedida do tamanho de D'Alessandro, do tamanho da idolatria D'Alessandro, do tamanho do tempo que ele ficou no Colorado. Eu sou totalmente favorável a estar vindo D'Alessandro para ser banco do Inter, mas para ter essa despedida que ele tanto merece. É uma longa história, e não me peçam racionalidade no que se trata de Andrés D'Alessandro. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha? Tu aprova este possível retorno do D'Alessandro por seis meses? O que tu achou da nova camisa colorada, alusiva a um mês da consciência negra? Tu vai comprar? Enfim, deixa aqui embaixo, eu leio sempre os comentários de vocês, gosto muito desse bate-papo com cada um de vocês. E novamente, eu reforço, se for a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.